Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês que estão em casa. O que vocês estão fazendo pra cuidar da saúde? Então eu vou chamar ela, ela vai fazer essa dica pra vocês. Vem pra cá, Valéria Merquizo. Tudo bom? Valéria, você tem essa dica pra falar pro pessoal de casa o que pode fazer pra cuidar da saúde? Oi, Sara, muito obrigada por estar aqui. Que honra de estar aqui com você. Vamos agradecer também a Deluxe, né? A Deluxe também. Jorge. Nossa, maravilhosa. Francis também. Só tenho a agradecer, são pessoas maravilhosas. O que você tá achando dessa festa? Tá bonita. Muito obrigada, você que é linda também. Ah, você que é maravilhosa. A gente costuma ver o que tá dentro da gente, né? Então você que é maravilhosa. Ô, meu amor, obrigada. Gente, era uma profissional graduada, viu? Da estética e massagem. Como é que é? Quem quiser te contratar, passa o telefone, as redes sociais, quem quiser cuidar da saúde. Vamos lá. Meu nome é Valéria Merquizo, atendo domiciliar. O diferencial do meu trabalho é que eu misturo a técnica de massoterapia com a parte de spa-terapia. Trabalho mente, corpo e emoções. Atendo domiciliar. O Instagram é Valéria Merquizo. O telefone é 011-944-812304. Valéria Merquizo. E o Instagram? Tem Instagram? Valéria Merquizo. Só colocar Valéria Merquizo. E, gente, quem me adicionar lá no Instagram vai ter desconto. E são técnicas bem diferenciais. Diferenciar a massagem? Vem comprovar. Vem comprovar que vocês vão ver. Olha, que maravilha. Mas é bom... Olha, gente, eu vou te falar, viu? Às vezes você toma remédio, toma aquele remédio controlado, não sabe o que faz. Você faz uma massagem até em casa mesmo. É bom, mas pelo profissional é melhor ainda. Sim. Só um detalhe, assim, bem básico pra gente, coisas boas a gente informa. A massagem, ela entra como também a medicina do futuro. Por quê? Assim como a acupuntura. Então, ela libera citocina pras pessoas. As pessoas precisam ser licença, abraçadas. Olha! Como tecnologia, a gente tá cada vez mais distante. Então, a gente precisa resgatar isso. Então, existe a massagem, que é a técnica oriental japonesa, adaptada a essa parte. Por isso que fala integrativa. Então, essa técnica, ela é muito diferencial, porque eu consigo trabalhar pra pessoas idosas também, que não são idosas, que hoje a gente tá cada vez mais ativo. Mas é importante ter esse diferencial aí. Tá bom? Então, eu convido a todos vocês a receberem. E bora lá. E você também. Eu já quero ir lá, já vou marcar um horário com você. Obrigado, Valéria. Obrigada a você. Volta mais vezes. Palmas pra ela, Valéria Morghizo, no programa Portal do Sucesso.